MÚSICA 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 Hora da nossa dica da fábrica dos óculos. Gente, hoje a dica tá muito especial. Porque eu estou aqui só com o Carmin na mesa E os óculos da Carmin são lindos de morrer, não é? Nós vamos falar hoje de armações de óculos para receituar E olhem o que é este aqui Não é demais, gente? É maravilhoso, não é? Lembrando que eu separei os femininos E que também tem uma linha masculina Este aqui, ele é um escândalo Olhem o que é este, gente Se ele não é maravilhoso É um luxo, não é? Daí na linha deste aqui Nós temos um preto também Que está lindo Eu vou mostrar para vocês alguns modelos Que eu acho que vocês vão gostar mais Que eu gostei, que eu me identifiquei mais Mas assim, ó, gente Eles são incríveis São um mais bonito que o outro Este preto aqui também Olhem o que é este óculos Se não é maravilhoso É um luxo, né? Para quem gosta dos modelos redondinhos Estão super em alta Olhem este aqui, ó De tartaruga Daí tem este aqui também Que eu achei ele Muito lindo, ó Super discreto Mas de querno Tem este modelo aqui também Que é uma gracinha Olha aqui que legal Olha que lindo Sem falar que a fábrica dos óculos Sempre é quente, não é, gente? Porque a gente sabe Que a fábrica dos óculos Sempre trabalha com as melhores marcas Os melhores preços Conta com a assessoria do professor N O professor N que já é Que é referência Quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul Então aqui na fábrica dos óculos A gente tem um atendimento Muito, muito especial Muito qualificado Tem um laboratório próprio Eles trabalham com algumas exclusividades E é impossível A gente não encontrar Um óculos com que a gente se acerte Porque aqui são vários preços Várias marcas Mas todas de muita qualidade Olha, gente É muito óculos lindo, não é? E para completar Olhem o que é um estojinho, gente Se não é uma graça Olha aqui Se não é lindo o case dele Olhem que lindo Ele vem também na caixinha Estamos falando de Carmin, não é? Que é uma das marcas especiais Aqui que a fábrica dos óculos trabalha Mas como eu disse antes A fábrica dos óculos trabalha Com as melhores marcas Que existem no mundo todo Aqui a gente sempre encontra novidades Tanto em óculos solares Quanto em óculos de receituária A fábrica dos óculos fica na Berlim A uma quadra da Benjamin Constant Bem no encontrinho da Nova York Com a Berlim Semana que vem Eu volto direto aqui Da fábrica dos óculos Com mais uma dica para vocês